É, jovem, mais uma incursão do chip MSU nos jogos de Super Nintendo e agora com áudio, áudio de CD, como se falava antigamente. Esse jogo é Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida do Super Nintendo. É, você pensa o quê? Que o Super Nintendo é fraco? Eu lembro de ver esse jogo na época, meu jovem, faz tempo, hein? Lá no começo dos anos 90 e realmente ficar espantado com as imagens aí que apresentam o jogo. Claro, essa imagem tá parada e tudo mais, mas naquele tempo isso era fantástico. No CRT isso era espetacular. Na TV de tubo, né, jovem? Isso era espetacular. E o jogo é aquele tipo de jogo conhecido do Indiana Jones, onde você espera que ele se comporte como o Indiana Jones, mas o comportamento dele não acaba sendo o que você espera de um personagem heróico, né? Ele é um personagem que é atingido facilmente, apanha pra caramba, morre toda hora. E é uma coisa que, eu não sei se tá certo ou tá errado, mas eu preferia que ele fosse mais resistente e a jogatina pudesse ser mais explorada sem tanto esforço, né, jovem? Porque afinal de contas, muita gente aí nem tinha tempo nessa época de ficar jogando, né? E o jogo te empatava de dar um passo que você morria. Não era bem o que a gente queria, né? Queria se divertir sem ter que bolar uma estratégia medonha. Mas, voltando aos dias atuais, o jogo tá bonito, ou melhor, o jogo ficou mais bonito. Porque tem agora um áudio que traz um pouco da lembrança do filme para todos aqueles que gostam. Quando eu assisti o Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, isso foi no começo dos anos 80, né? Eu falei, caramba, o que que vai vir por aí, né? Se vem um filme desse, qual vai ser o próximo? Porque, no geral, os caras querem fazer sempre uma coisa melhor que a outra, né? E se já começam os anos 80 com um filme desse, o que que vem por aí? E veio, hein, jovem? Veio os filmes do Stallone, os filmes do Rambo. Veio outros Star Wars muito legais da época. Veio filme demais, Predador, Exterminador do Futuro, pra falar Tira da Pesada, pra falar os mais manjadões, né? Mas, quem é cinéfilo, quem vasculha os anos 80, sabe que foi top das galáxias. E aí E aí